Não será jamais pelo mal tocado Olá, boa noite! Sexta-feira santa com muita chuva na capital Teve até gente ilhada em pontos de ônibus Carros ficaram no caminho e a água invadiu casas Chuva que não atrapalhou a viagem de quem veio de longe para visitar Fortaleza Mesmo com essa instabilidade no tempo A expectativa no setor de turismo não poderia ser melhor Eles esperam que cerca de 200 mil pessoas visitem a nossa cidade durante a Semana Santa A paixão de Cristo foi lembrada com manifestações de fé No Cariri, romeiros cumpriram a penitência de subir a ladeira do horto a pé Como forma de penitência, né? Porque a gente vê que Jesus deu tanto por nós E é o mínimo que a gente pode fazer por ele Na Catedral Metropolitana de Fortaleza A emoção de quem acompanhou a tradicional celebração da paixão de Cristo É a partir de agora no nosso CE2 Boa noite a todos nesse feriado de sexta-feira santa E a gente começa o CE2 de hoje com um dado alarmante Presta atenção O Ceará é o estado brasileiro que mais registrou casos de chikungunya Desde as primeiras notificações da doença no país Aqui, mais de 1.300 pessoas já morreram da doença Até a próxima